Vacina antirrábica já está disponível para quem trabalha no resgate de animais. Atenção aos voluntários, bombeiros, policiais civis e militares que vêm atuando principalmente no resgate de animais. A Secretaria Estadual de Saúde disponibilizou a vacina antirrábica preventiva para este grupo de pessoas, sendo que os animais são potencialmente transmissores de raiva. Para receber o imunizante, os interessados devem fazer a inscrição pelo QR Code que aparece na sua tela.